Olá pessoal, eu sou Lina Rossana, dubladora de algumas atrizes como Annette Bening, Bonnie Hunt, Tia Carreire e personagens como A Vovó do Piu-Piu e Olivia Palito. E estou participando do primeiro seminário de dublagem promovido pelo dubladores.com no dia 26 de maio às 15 horas. Conto com a presença de todos vocês por lá. Um abraço!